A CIDADE NO BRASIL Exame, que é isso que você está falando Chaos, unavailable, está tudo unavailable, tem o Nature Ok, vamos fazer o exame Na demo não tem os outros espalhos de magia Subi de level, clica no plus Conta o custo de mana, cooldown, nome, descrição, nível do cartão Quero aprender Poison, arrow, poison arrow Fecha o menu Abre o mapa, beleza Deixa eu só mudar aqui Vou baixar um pouquinho Não, inglês, espanhol, alemão Reduzir um pouco Não, reduzir muito Qualidade Ultra Ah, ele já pegou a resolução Tá bom É Olha, meu dois. Que é esse aqui? Beleza. E agora? Mais um level. Esse é bom, hein? Hot Boots. Gostei. Aumenta a velocidade de movimento. Muito útil. Opa, quantos tesouros? Cadê inimigos? Opa, isso é bom, hein? Essa parte da mecânica é interessante, né? Tipo, se você deixar a carta maturar, ela vai ficando mais forte. Em vez de escolher de vez, tá ligado? Ó, quero pegar essa carta. Interessante isso aí. Nos bichinhos correndo. E ferrou Muito bem Mas essa mecânica de ficar tendo que correr, tá ligado? Não tá muito legal ainda Opa O que a gente pegou aqui Meu Deus, olha lá, tem que ficar Caetano, tá ligado? É meio chato isso Eu não posso levelar enquanto eu estou em combate Ah Me aprendeu Beleza E o mapa vai sendo criado Bonitinho até a ideia, né? E o mapa vai sendo criado e não é vocês oi esse é bom em Bom, chega Chega O bicho vai ficar vindo E vai ser isso aí Então vamos lá ver O trailer de School of Magic Tem as escolas de magia Diferente, né Ah, o problema é que A mecânica ficou Mecânica de Kite Simulator Tá ligado Quer aprender a kaitar em MMORPG Aprenda com School of Kite Diferente do nome do jogo Ele mistura essa parte De card game Com roguelike Mas Basicamente Anda um pouco Corre e joga magia Anda, corre Joga magia Falta só o seninho, né Olha lá Tá vendo A mecânica de Você tem que ficar se reposicionando O tempo inteiro, tá ligado Olha Altos poderes Que isso Ou não Q3 2022 Eu vou botar no A mecânica de Kite Simulator Nessa parte A mecânica de Kite Simulator A mecânica A mecânica de Kite Simulator E agora, caminando as estrelas! Mas você foi um homem, sim, e assim, você disse, Deixe-me mostrar o poder de Talos, Stormcrão, Codido do norte, onde...